DJ Rubio tá hoje DJ Rubio tá aí Lembra do tempo da antiga que eu te queria e você nem dava bola Agora chora porque os menó tá de meiota Agora chora porque os menó tá de... Lembra do tempo da antiga de tudo eu fazia e você me dava bota Agora chora porque o nosso mundão deu volta Agora chora porque o nosso mundão... Olha só quem tá de nave que tá com a nova Ducati Roubando o coração das partes Esse é o menino chave Mestre machia acelera Roletando as favelas Entre becos de vielas Todas elas te interessam E quer vir na minha garupa Olha que mina maluca De se gostar de aventura Na curva você segura Olha só quem tá de nave com a nova Ducati É os meninos chave É os drakei Olha só quem tá de nave É os meninos chave Com a nova Ducati É os drakei É em cima da Ducati É em cima da Ducati É em cima da Ducati É os drakei Lembra do tempo da Ducati Lembra do tempo da antiga de tudo eu fazia Olha que mina maluca Olha só quem tá de nave com a nova Ducati É os drakei É os drakei É em cima da Ducati É os drakei É em cima da Ducati É os drakei DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas E o terror dos modinhas E o terror dos modinhas É 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 o terror dos modinhas